Aí ó galerinha, hoje ó, 9 de julho de 2024, ó, mata dos macacos, ó Vamos ver como é que foi a pescaria, ó, dia 9 aqui na mata dos macacos, ó Dá uma olhada aí galerinha, ó, tá com a olhada ou não tá a mata dos macacos, ó Hã? Aí ó, ó, ó as curimbas aí, ó, galerinha, ó Ó, ó, dá uma olhada, ó, olha aí, hã? Olha que maravilha galerinha, ó, mata dos macacos, ela piapara Na medida, ó o tamanho dessa piaparona, mano Olha, rapaz, olha, olha aí galerinha, ó Hã? Olha o tamanzão da bruta da piaparona, ó Ó a beçuda, ó, 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 dá uma olhada aí, ó Mata dos macacos, dia 9 de julho de 2024, ó Só o ouro, só o ouro, aí ó, aí ó, velho Hã? Aí ó lá, ó, mata dos macacos, ó Pode vim, ó, que não é fake news não, ó Aqui ó, que pega mesmo, ó, galera, ó, ó, tudo aqui, ó, 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 vai vendo as curimbas aí, ó Aí ó, galerinha, ó, só o ouro, hein? Tá comendo até o chumbo, galerinha, mata dos macacos, hein? Vem pra mata dos macacos que é sucesso, galerinha Ó o ouro, ó, ó como é que tá pulando, ó Cês não quer ver peixe? Não quer ver peixe? Ah lá, cês não quer ver peixe? O peixe tá aí, ó Hã? Foca que pega Ó o vinho, ó Aí, ó